Uma notícia bombástica pra você que só come alimentos diet ou light. Atenção! Pesquisas mostram que o consumo em excesso desses alimentos pode causar males como hipertensão e até obesidade. Agora, uma surpresa, né? Todo mundo pensava que comer coisa diet ou light fazia muito bem. Será que estamos enganados? Vamos ver. Qual dos dois engorda mais? O chocolate normal ou o diet? Acertou a resposta quem respondeu o diet. Pra algumas pessoas, essas quatro letrinhas são uma espécie de sinal verde pra comer à vontade. Mas não é bem assim. Pesquisas internacionais apontam uma relação entre o consumo exagerado de alimentos light diet com o surgimento de doenças. Geralmente não contém nutrientes como vitaminas, minerais, né? Muitas vezes não contém uma quantidade adequada de fibras, né? E o que eles contém de desfavorável pro nosso organismo realmente pode ser uma concentração maior de sal ou de gordura, né? Uma gordura que não é muito saudável pro nosso organismo e de outras substâncias como corantes artificiais. Parece um contrassenso, mas uma das doenças que pode ser desencadeada ou agravada pelo consumo excessivo desses produtos é justamente a obesidade. Determinados alimentos que são classificados como diet podem não ter açúcar, mas por consequência tem alto teor de gordura. É o caso do chocolate diet, por exemplo. A pessoa come à vontade e depois não sabe como engordou. Outro vilão é o refrigerante zero. Para mascarar o sabor do adoçante, a dose de sódio no refrigerante zero açúcar costuma ser dez vezes maior. O sódio é entendido como o grande vilão da hipertensão. Presente à hipertensão, eu tenho maior chance de ter um acidente vascular cerebral, tenho maior chance de ter um infarto. Então, naquela população de pacientes hipertensos, nós recomendamos que não consumam excessivamente os refrigerantes diet. Porque a oferta de sódio pode levar a um quadro de descompensação. Um levantamento feito pela Universidade de Miami, nos Estados Unidos, concluiu que a ingestão de bebida zero aumenta em 61% o risco de problemas vasculares. Você que enche a dispensa com produtos light diet deve então estar se perguntando. Será que é preciso abolir esse tipo de alimento? O problema maior do consumo desses produtos diet light é a frequência e a dose. Então, muito mais preocupante é a deficiência dos alimentos e o excesso desses produtos. E olha, meus amigos, o repórter Felipe Figueira está hoje num supermercado com uma nutricionista e vai fazer um alerta pra gente. Quais as orientações aí, ô Felipe, na hora da dona de casa, do meu amigo de casa, comprar aí esse tipo de produto diet ou light? Pois não? Pois é, Bart, bom dia. Hoje eu estou enchendo aqui meu carrinho. Você, assim como eu, deve conhecer muita gente que vive fazendo dieta. Mas o problema é que elas abusam aí dos produtos light ou diet e aí a dieta não surte efeito, não emagrece. Pelo contrário, né, doutora? Doutora Vânia Barberã está aqui do meu lado. Essa pequena compra que eu comecei a fazer aqui, eu estou no caminho certo ou está tudo errado? Bom dia. É, não, o ideal é que realmente a gente não consuma tantos alimentos, nem diet, nem light. Os alimentos naturais são sempre os melhores alimentos que existem no mercado. O alimento diet, normalmente, ele é mais rico em gordura. Então, o ideal seria que você fizesse a opção de consumir os alimentos na sua forma integral, de preferência orgânicos, né? E assim, essa aveia, por exemplo, ela é linda. Ela não precisa nem ser diet, nem light pra ajudar o organismo. Agora, a gente viu na matéria ali que não é bom abusar do refrigerante diet, né? Aí eu estou optando aqui por esse refresco, que também é light. É melhor pra mim? Não. Os refrescos em pó, normalmente, não contém nenhum tipo de substância que seja natural. Então, vitaminas, tudo nele é artificial. A gente tem que entender que o ideal é consumir alimentos na sua forma mais natural. Isso realmente não é uma boa opção. O suco de limão, por exemplo, com um pouquinho de açúcar, ia ser bem melhor do que isso. Não pra um diabético, mas pra uma pessoa normal e indieta. Agora, eu tenho que confessar pra senhora que eu sou um chocólatra assumido, né? Aqui não tem jeito. Comprei duas barras aqui, uma menorzinha. Resisti um pouco à tentação, mas por garantia, como eu gosto muito, comprei essa maior aqui. O chocolate diet, ele é mais saudável mesmo? Não. Não vou ter problema, não? Vai fazer efeito? Eu vou conseguir emagrecer ou vou engordar mais ainda? É, provavelmente, essa barra de chocolate tem muito mais teor de gordura do que essa daqui. Ele vai faltar em açúcar, mas ele, pra completar e pra que ele fique na consistência que a gente goste, eles vão compensar com outro tipo de nutriente. E, normalmente, eles são mais engordantes do que a falta do açúcar. O alimento diet, ele é feito para quem tem algum tipo de doença. Então, o ideal é que a pessoa verifique se ela é, se é diet para diabético, se é diet para hipertenso, se é diet para quem tem colesterol alto. Esse que é o grande problema. Muita gente não tem nenhum problema de saúde, não está acima do peso, mas vive dizendo que precisa emagrecer e acaba abusando desses alimentos. Isso acaba afetando, trazendo problemas pra saúde? Exato. Alguns estudos já associam isso à obesidade. Então, a ideia de que você vai emagrecer comendo diet or light, hoje, está sendo comprovado cientificamente que não funciona bem assim. Cada indivíduo deveria comer comida natural. Pois é, bate o jeito, então. É uma alimentação balanceada, mais saudável, né? Fugir desses produtos aqui. Não faz efeito, não.